O que é o Renato jogando com mais um vídeo de essa De Ghost com Breakpoint A gente tava terminando aquela missão do último vídeo Vem pra cá Manda um pessoalzinho aqui pra matar Ah, helicóptero, maneiro Sem perna, vai Muita energia Um gerador grande, avançado Aventa todo o espaço O drone vai nos dar uma vantagem Pronto Agora vamos lá na missão Chegou a hora, eu limpei tudo Só falta pegar aquela missão e a gente fecha Ih, oi Ah, é vidro Eu, maluquinho Agora sim Conseguimos a parte 3 Quero o pendrive Agora eu tenho que falar com ela Ela tá lá em cima O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? O que é que eu tenho que falar aqui? Cadê a outra escada? Cadê a outra escada? Aqui Caraca, tá dando Eu acho que essa cena a gente chegou a fazer Pelo jeito Pelo jeito, alguma tentativa de hacking anterior foi barrada pela segurança automatizada Cybersegurança não é comigo Não é a minha área Mas quer dizer, sim, a gente deve conseguir derrubar o sistema Vai ser tipo, hackear computadores? Pra mim, sim Pra você, vai ser mais do tipo, atirar e destruir coisas Isso aí, eu garanto Ingressos, irás Ok, em teoria, posso baixar a IA se você conseguir plugar um Dangle no sistema do Centro de Comunicações Mas ele não é público O Blake tá usando o nosso sistema de segurança A gente consegue derrubar o sistema? Só temos que derrubar durante o tempo do upload Sim, claro Eliminando a antena no topo da montanha A rede vai ficar mais lenta na ilha Darkwood Isso dá um tempo Nessas linhas rígidas Se puder, corta as linhas rígidas também Mas elas ficam tipo numa caverna na costa Mas se cortar, deve conseguir baixar a IA Pode aumentar Eu vou fazer isso Nossa, você tem confiança Te encontro no lugar que eu marquei o seu mapa Boa tarde Missão concluída Encontre a casa de madeira Agora a gente vai fechar essa missão aqui Dessa da madeira Aí sim, depois a gente fechar essa Ó, subiu o nível dele Aí a gente vai ficar sem missão nenhuma pra fazer Aí fica mais fácil Pra poder escolher outras Aumento o dano dos parceiros com a IA Contra a Behemoth Ah, posso reviver mais uma vez a mais Quando eu chegar aqui, ó Desafios de parceiros Posso desafiar, que é maneiro, hein Depois eu vou fazer um desafio desse Grupo de caça Desafios concluídos Três Mas eu vou lá na madeira primeiro Falha na energia também, não Falha na energia também, não Falha na energia também, não Cadê na energia também, não Cadê a madeira? Fechinho Corre da coca Arruma descansada E aí E aí e assim a mexer tinta é um gênio e cadê cá E aí, Cruz Vai, cadê essa Encontre a Ah não, é um gênio ingênuo É isso mesmo Aqui, pô Encontre ela, tá aqui Pô, eu, hein, entendi nada É, passei direto, tava aqui Mas esperta é isso aqui, né Naja Me hidratar Eu vou ficar comentando, né Tem que recuperar o fôlego Beleza, agora aqui Tem que falar muita coisa, né Eu vou pegar o helicóptero aqui Vamos pra lá Aumentar meu nível de Experiência, é claro E agora Um helicóptero Na garagem Vou pegar ele aqui Tá, agora eu tenho que ir para Pra cá, né Pronto, só pra eu me posicionar Aqui Tá, agora eu tenho que ir província descoberta pela altura que eu tô acho que não dá para me perceberem não né no residencial Etrick na parte sul da província New 13 no residencial Etrick fica na costa essa casa ao norte da vila são as dicas específicas para encontrar a casa da madeira e aí E aí E aí E aí E aí Oi! A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Caraca, eles vão lá para baixo. O que é isso? O que é isso? Oi, não preciso atender. Não sei exatamente onde você vai achar isso. Obrigado, colega. Pelaplica... O que é isso? Obrigado. E esse aqui a gente entra na casa. E esse aqui a gente entra na casa. Ah, faltou pegar essa pecinha aqui da robótica. Tá. Vamos pegar os documentos que estão ali. Ah, ela está aqui. Tipo. Ok. Vamos lá. Tem grandes chances do vizinho dela ter sido a última pessoa até a madeira, seguindo as pistas. Viu? Toda coisa tá por aqui. Viu? Ela foi embora do nada. Falaram que tem um engenheiro novo na Sentinel fazendo o trabalho dela. Faz ideia de onde? Tinha um tal de Daigoro que ela costumava ver no parlamento de Aurora. Pelo visto é um daqueles caras que estavam protestando. Valeu. 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 Então, o nosso helicóptero. Só faltou uma arma só. O que queres desespero? Tem que voltar. Infelizmente, eu vou ter que vir aqui. Essas casas de forro são maneiras. O helicóptero está aqui. Eu vou ter que vir aqui. Não tem uma rada marcada não, né? Então, vale. Então, vale. E... Não tem uma rada marcada não, né? Não tem uma rada marcada. Foi tudo? Só falta arma. Não tem uma rada marcada. Não tem uma rada marcada. E aí, cadê o outro baú? Ah, aqui. Caraca, moto. Muito maneiro. Vector blade comum. Ah, tá aqui. Caraca, essa vector maneiro, hein? Não tem uma rada marcada. E aí. 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 E aí E aí Vamos lá. Isso aqui é água? Isso aqui é água. Marcações locais? Os civis devem saber, vamos lá. Por favor, me deixe em paz. No apetite, Tito. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar isso aqui para ver se ele me passa a informação que eu quero. Não me mata, por favor. Olha, um treca aguentou. Um lugar bonito. Um lugar bonito. Um lugar bonito. Um lugar bonito. É só a última janela, me conta onde os exilados estão sentidos Não tenho certeza de você, sabemos a verdade Não grita Quem anda botando esses fosters? Eu juro Quem anda botando esses fosters? Já passei essas informações, para de me machucar Pronto Oi Não precisa ter medo Sua ajuda para encontrar esse lugar seria ótima Você vai encontrar o que procura bem ali? Agradeço Eu não sei a energia, ele já era Caramba, ficamos na mão Eu não sei a energia Eu não sei a energia Eu não sei a energia Eu então... Eu não sei... Beleza, agora eu tenho que ir pra lá Depois eu volto aqui Então foi o seguinte gente, eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua, não deixa eu escrever no canal Clicando no sininho e compartilhando a vídeo